Aquele que faz coisas de judeus, imita judeus, e não é judeu, mas mente, é sinagoga de Satanás, templo de Satanás. Não é templo do Espírito Santo, não é templo do diabo. Apocalipse 2, 9, 3, 9, leia. Porque a circuncisão agora, no Novo Testamento, somos nós que servimos a Deus em espírito. Somos nós que não servimos mais como aqueles homens que iam para o templo. Nós agora servimos em espírito. Somos igual a samaritana que perguntou a Jesus, Senhor, nossos pais adoraram no monte, e vocês, as israelitas, estão dizendo que agora é em Jerusalém. Onde nós devemos adorar, Senhor? E ele diz, nem em Jerusalém, nem no monte. Nem no templo, nem no monte. Mas os verdadeiros adoradores adoram espírito em verdade, não se deita remendo novo em pano velho. Em seguida ele fala isso. Ah, não, remendo novo em pano velho é quando ele fala do jejum que ele fala isso. Mas, meu amado, é muita informação, meu amado. Olha, porque a circuncisão, no passado, cortava o pinto da pessoa, o pênis do homem. Aquilo era a circuncisão literal. Era um círculo que fazia uma incisão, um corte, né? Incisão, corte, circular. Círculo, incisão. Cortava a pontinha do pinto, puxava assim na glândia, que a gente chama de cabecinha, e pegava aquela pelezinha e cortava aquilo ali. Era o prepúrcio que eles chamavam. Então, o que que acontece? Aquilo era um símbolo de que a pessoa era batizada, tipo assim. Só que era coisa do passado, que é sombra das coisas futuras, entendeu? Hoje, essa circuncisão não é no meu pinto mais. Nem no pinto de quem tem, e mulher não tem pinto, vai fazer aonde? Não estou falando piada, nem falando palavrão, não, meu amado. É para você entender, na realidade, o que que é. Eu falo com seriedade, eu sou uma pessoa séria. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Somos nós que servimos a Deus indo para o templo, o centrismo, servir lá? Não, esse está debaixo da lei de Moisés. E não cuidei vós, que eu vos acuso perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Cuidado com essa palavra de Jesus. Cuidado com essa. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne, na lei de Moisés. Ainda que também podia confiar na lei de Moisés. Se algum outro cuida que pode confiar na lei de Moisés, ainda mais eu. Se concidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, eu persegui a igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei. Reputei-o, perda por Cristo. O que para mim era ganho, eu joguei fora por Cristo. O que para esses homens é ganho, eles não jogam fora. Eles se mantêm puxando cada vez mais um cordão de bobos para o templo centrismo, para dar dinheiro para eles, para fartá-los de gordura e de lã. E eles são lobos devoradores que não poupam o rebanho. Você não leu isso não, meu amado? Você acha que está falando de quem? Ainda vai vir esse lobo devorador? Eles estão todos aí, nunca foram embora. Porque o reino dos céus, a religião, aquilo que faz de novo para o céu, que é a religião verdadeira. O reino dos céus, desde o tempo de João Batista, foi tomado por homens violentos, e violentos se apoderaram dele. Você não viu Jesus falar isso? São os fariseus da época do passado que são hoje ainda eles mesmos. Não são os mesmos homens porque morreram, mas nem do mesmo tipo de trabalho. Porque de Israel saiu a contaminação dos profetas por toda a terra. Jeremias fala isso. E eis que naquele dia os darei lozna para beber e água de fel. Não sou eu que falo. Foi Jeremias quem disse que dos profetas de Israel saiu a contaminação por todo o planeta. São os profetas verdadeiros? Não. São os falsos profetas que contaminaram. A mente de todo mundo está contaminada. Jeremias é claro e diz que de Israel saiu a contaminação para toda a face da terra. E naquele dia o senhor vai dar lozna, amarga e água de fel para que essas pessoas bebam e vão para o inferno, para o Seol, para o colo do Orloque. Isso é muito sério. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. A lei de Moisés era irrepreensível para a época. Mas o que para mim era ganho, o que eu era rico, com isso eu ganhava dinheiro com a lei de Moisés, reputeio por Cristo. Reputeio perda por Cristo. Diz assim, o que eu achava que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Agora eu tenho aquilo tudo que eu ganhava como perda. Está certo? Então você também que serve a lei de Moisés, meu amado, corre enquanto há tempo. Sai dela, povo meu, porque vai se ouvir muito em breve. Caiu, caiu, a grande Babilônia caiu, a mãe das meretrizes. Uma mãe tem filhas meretrizes. O protestantismo evangélico saiu da igreja católica com a reforma, com a tentativa de reforma luterana. Ou você não sabia disso? Se a mãe é a que você diz que é católica, então o protestantismo é uma das filhas. E quando cair e virar morada de demônios, daqui a uns dias, não será só a mãe. Mas a grande Babilônia toda vai ruir. Mas que para mim era ganho, capítulo 3, verso 7, reputeio perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como merda. Pronto, é aqui que está escrito aquilo que eu te falo a vida toda. quer que eu leia de novo, meu amado? Guardaivos dos cães, guardaivos dos maus obreiros, guardaivos da lei de Moisés, porque hoje a circuncisão, o batismo, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne, ainda que também podia eu confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, fui circuncidado ou batizado lá segundo as tradições de Israel no oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim e hebreu de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, persegui a igreja, segundo a justiça que há na lei. Mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como merda para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando ele está falando de lei aqui, a lei de Moisés, viu, meu amado? para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos que já tenho alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui e também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é o que esquecendo-me das coisas de trás ficam avançando para as questões adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus em Yoroshua Ramachia. Pelo que todos santos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo e se sentis alguma coisa de outra maneira também Deus vou-lo revelará, mas aquilo ao qual já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, sede também meus imitadores, irmãos, e tem de cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o... quase que eu falo, cara. Senhor Jesus, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, é o rabo, e cuja glória é para a confusão deles, e que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. meu amado, o livro de Filipenses é para mim ler, para você ler, para nós lermos cem vezes, cem, cem vezes, ele é pequenininho, tem quatro capítulos, esse livro é para nós lermos cem vezes, para comer esse livro, para guardar ele todinho aqui no coração, porque esse livro é muito sério. que o livro é para nós que o livro é para nós que o livro é para nós